O que é o Fiscal do Bahia? O que é o Fiscal do Bahia? O que é o Fiscal do Bahia? Chequie, seu Edson, vocês já procuraram a Prefeitura? A Prefeitura disse o que para vocês a respeito dessa situação aqui da rua? O que é o Fiscal do Bahia? Olha aqui, o caminhão do lixo aqui, ele vem aqui, mas só que os funcionários tem que pular o passeio, passar por cima do passeio para pegar o lixo do lado do outro lado. É porque de fato é uma situação difícil até para eles trabalharem numa situação dessa, né? É isso mesmo, eles já falaram até que iam parar até de passar nessa rua porque não está dando para pegar o lixo. E tem mais problemas aqui no bairro Rocinha, viu? Agora nós estamos na rua Tucano e olha só lá no final, ó, tem calçamento, mas boa parte da rua não tem. Vamos mostrar o outro lado? Vira para cá, Jorge, ó. No final da rua também tem calçamento, mas no restante não. Assim como essa transversal aqui da rua Tucano, ó, pessoal, também não tem calçamento. Eu estava conversando agora há pouco com uma moradora, o nome dela é Rosimeire e ela me disse que mora por aqui há cinco anos. Rosimeire, chega aqui mais para perto, Rosimeire, me conta uma coisa, sempre foi assim desde quando você veio morar aqui para essa rua? Sempre foi assim. Quando chove fica como? Fica tudo alagado, cheio de lama, fica com muitos problemas, as águas quase entrando para dentro de casa. Algum carro já atolou por aqui? Já, sim. Faz um enorme poço, assim, bem grandão, os carros com dificuldade de passar, as pessoas também. E o que vocês querem de fato é calçamento, né? É calçamento, né, que a gente já recorreu até as prefeituras e tudo, promete, mas não vem. E tem um outro problema aqui na rua, viu, pessoal? Tem essa casa abandonada aqui que, na verdade, virou um terreno baldio. O pessoal está até jogando lixo, inclusive, né? E para você que mora aqui bem perto, é uma situação complicada, né, Rosimeire? Com certeza, jogam lixo atrás, insetos, cobras, ratos. A gente já viu muitos ratos aí, ratos grandes, entendeu? Além do que causa doenças, né? Ok, Rosimeire, muito obrigada por suas informações. A gente espera aí, então, que a situação aí aqui da rua Tucano, da rua Jaboatão e também da Piracatu, aqui no bairro Rocinha, se resolva o quanto antes. Rapaz, quanto problema, viu, Diego? Sobre a casa abandonada na rua Tucano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que vai mandar uma equipe ao local amanhã para averiguar a situação e tentar localizar o proprietário. Ele será notificado e terá que limpar a área. Também poderá pagar multa de um salário mínimo. A Condé ficou de mandar nota sobre os outros problemas que mostramos, mas não recebemos nada até agora. Agora a gente vai mudar de assunto. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma joalheria foi assaltada em Serrinha. A ação durou pouco tempo, mas os bandidos conseguiram levar mais de 100 correntes, pulseiras e anéis, além de relógios e celulares. O assalto aconteceu por volta das nove e meia da manhã de ontem no bairro Vila de Fátima, em Serrinha. As imagens mostram um funcionário no balcão quando um homem de capacete entra já apontando a arma. Os dois assaltantes são os que estão de capacete. Eles obrigam o dono da loja e o funcionário a encherem duas mochilas com os produtos e em seguida fogem. A polícia informou que o prejuízo foi de aproximadamente 4 mil reais. Como a gente disse, o assalto foi ontem de manhã, por volta das oito horas da noite. A polícia conseguiu localizar os bandidos em uma casa também na Vila de Fátima. Houve troca de tiros e os dois morreram. Ainda de acordo com a polícia, os objetos foram recuperados. A polícia militar apreendeu ontem à noite, no bairro Jardim Cruzeiro, 10 quilos de maconha e mais 156 trouxinhas da droga, além de três balanças. A droga foi andonada quando o pelotão de motociclistas abordou um suspeito na rua Lençóis e ele fugiu. Atenção motorista, se vocês forem passar na BR-101, perto de Coração de Maria, um aviso. Vai ter interdição no quilômetro 151, daqui a pouco, 1h30 da tarde, para a detonação de Horas. O serviço faz parte das obras de duplicação da rodovia e deve durar cerca de duas horas. Vamos à previsão do tempo para hoje aqui em Feira de Santana, em cidades vizinhas. Confere aqui comigo no monitor imagens aí da Avenida Presidente Dutra, rodoviária aí. Céu nublado, como todos os dias, um calor danado. A temperatura neste momento em Feira de Santana é de 31 graus, mas parece que está bem maior, né? Porque está um calorzão danado. Vamos conferir como é que vai ficar o tempo hoje à tarde, aqui em Feira e cidades da região. Vamos falar sobre emprego. Na Casa do Trabalhador, as vagas são para vidraceiro, vendedor externo, representante comercial, garçom, empregador. Cidade doméstica e cozinheira de restaurante. Para pessoas com deficiência, tem vagas para pedreiro e servente de obras. A Casa do Trabalhador fica na rua Castro Alves, número 894, no centro de Feira de Santana. Boa sorte para vocês aí, que estão em busca de uma vaga. Nossa equipe de reportagem registrou essas imagens hoje de manhã, em frente à Igreja do Avivamento Bíblico, na Avenida Senhor dos Passos. Olha só o tamanho da fila. Vamos mostrar aí as imagens aí da Igreja do Avivamento Bíblico. A gente teve aí um problema nas imagens, mas foi uma fila enorme em frente à Igreja. Pelo menos 400 pessoas foram até o local, atrás de uma vaga no pré-vestibular Cidadão, oferecido pela Prefeitura em parceria com a Uefes. As inscrições terminam amanhã e são apenas para pessoas que estudaram em escolas públicas. As aulas começam no dia 5 de março. E foi realizado hoje de manhã, aqui em Feira de Santana, o primeiro seminário Ferense de Prevenção às Deficiências. O evento aconteceu no Teatro Margarida Ribeiro e celebrou os 113 anos da Fundação Rótere Internacional. Foram discutidos temas como promoção da saúde e promoção da qualidade de vida. Também teve mesas redondas e debates. Agora a gente vai mostrar uma família de Feira de Santana, que é campeã de Maui Thai. Ela coleciona títulos em modalidades diferentes e foi convocada para competir no Mundial, que acontece agora em março, na Tailândia. O problema é a falta de dinheiro, gente. Eles treinam há três anos e, no final do ano passado, resolveram participar do Campeonato Brasileiro de Mai Tai em Santa Catarina. Resultado, Fabrícia Ramos, 35 anos, foi campeã na categoria 67 quilos pré-estreantes. Bruno Oliveira, 37 anos, conquistou o terceiro lugar na categoria 86 quilos. E Bruno Oliveira, filho, Bruninho, 14 anos, ficou em segundo lugar na categoria 45 quilos. Como é que foi? Quando a pessoa dá para subir no ringue e o coração fica nervoso. Só que depois... Bruno sempre gostou de artes marciais. Passou isso para os filhos. A Seios começou um relacionamento com Fabrícia, que também gosta de luta. Os dois, que são policiais militares, resolveram fazer Mai Tai. E Bruno, filho, quis acompanhar o pai. Aí, formou. Depois dessa vitória e família lá em Santa Catarina, os três foram convocados para o Campeonato Mundial na Tailândia. Uma alegria grande. Mas o problema é que os atletas não têm recursos para bancar a viagem. Só de passagem aérea, nós fizemos uma pesquisa e ficou em torno de 17 mil reais. Fora estadia, mais ou menos 8 mil. E aí vem a alimentação, dentre outros fatores. Gente, são quatro da tarde. Tá um calor infernal. E aqui na academia, ó, só tem dois ventiladores funcionando. Mas para quem quer participar de Mundial, não tem isso não, viu? Tem que treinar e treinar muito. Essa galera chega a treinar aqui duas, três horas por dia. Se treina duro, no calor, no frio, não tem essa não. Para quem quer, se tem algum objetivo e quer chegar lá, tem que encarar. O técnico contou que os três passam horas na academia. Estão focando pesado para tentar um título no Mundial. Normalmente, todo mundo treina uma hora. Aí a gente aumenta a carga de treino para três horas, quatro horas de relógio. Às vezes passa a treinar dois turnos. De manhã, duas horas de manhã, duas horas de tarde. De oito a uma vez de manhã, tendo a boxe, de tarde tendo a muay thai. Para você, o que é mais difícil aqui do treinamento? A parte do clinch, que é onde os dois competidores ficam agarrados com o intuito de pontuar na joelhada ou no cotovelo. Se der, derruba. Será que eles vão conseguir a grana para a viagem? O pensamento tem que ser positivo. Pensamento positivo mesmo. O Bruno, o pai, disse que vem recebendo muitas promessas, mas ainda não conseguiu nada de concreto sobre patrocínio. Vamos torcer aí, gente, para essa família conseguir o dinheiro para a viagem. Chegou a hora de falar sobre diversão. Vamos ver o que a sexta-feira tem de bom para a gente? William de Castro e Neto Barreto agitam a sexta-feira no Caju Café. Sinara Ribeiro é a atração do Mercado 153. Hoje tem Sexta do Arrocha com Júnior Rodrigues e Mazinho Venturini no 14 Bis. Flávio Bastos canta hoje à noite na Hamburgueria Scooby-Doo, nos Capuchinhos. A opção no Shopping Milênio é Dan Silveira. Chupando manga na beira do rio, sou natural da luta da manga beira. Gente, a gente tem um encontro nessa sexta, no D23, no Zagumbá. Muito rock rural, muito Daniel Penha. Audácia Pura e Jean Santana fazem a festa no Pit Stop. Gislan Suzarte canta hoje à noite no Ponte Aérea. Alô, galera, nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, em Pobô do Asfalto, Mano Reis e Silvio Desbordes, não percam. Alan Emanuel é a opção no Quintal dos Bambas. Também hoje vai ter show com a banda Lagedor no seu Zé Láudim Bar. E vamos ter música também aqui no estúdio. O meu convidado é o forrozeiro Pititiu. Boa tarde, gente. Tudo bom? Apresenta pra gente todo mundo aí, Pititiu. Expedito, Contrabaixo, Quiquito, Sanfona, Idel, Baroni. E hoje tem show na Cidade da Cultura. Estaremos lá mais tarde, a partir das 21 horas, fazendo aquele forró Pé de Serra. Qual vai ser o repertório? Me conta. Vai ser assim. Quiquito, Ré Maior. Maria, bote aquele vestidinho de chita, fica bem bonita pra gente forrópiar. Maria, bote aquele vestidinho de chita, fica bem bonita pra gente forrópiar. Bote a sandália de couro amarrada no tornocelo, um ópulo no cabelo, um laço pra segurar. Um batom rio vermelho, do jeito que me agrada, nessa noite no aranha quero ser seu. Nós vamos forrópiar, até raiar o dia. Só eu e minha Maria, de lá pra aqui, daqui pra lá. Ela assim, grudada, meu, eu também colado nela. Feito a tampa e a panela, só solto, ciclo e já. Aeta, coisa boa. A gente dança até amanhecer aí, né? Me conte, essa música é sua autoria? Essa música é minha. Chama-se Pra Gente Forrópiar, que é o carro-chefe do disco, né? De dois anos atrás. Além das suas músicas, você vai cantar outras? Sim, sim, forró. Tem que cantar Luiz Gonzaga, tem que cantar Jackson do Pandeiro, tem que cantar Trio Nordestino. E esse povo bom aí, né? Que filho forró. Então canta uma pra gente aí. Vamos lá, Kito. Tamburete de forró. Ela era miudinho. Nome tamboró. Já me deu uma olhada. Gente, logo uma fada. Coração fã. Ela era miudinho. Tamburete de forró. Mas quando ela era... Senti logo uma flechada. Meu coração foi logo... Pendo balanços. E meu 120 baixo quase vira um pé de bode. Ao lado dela, um sujeito sem jeito. Até o momento, hein? Eu quero saber da agenda de shows aí pro São João. Como é que tá? A gente já tá pertinho aí, né? Já praticamente em março. É. A gente quando chega janeiro, a gente já pensa logo no São João. Passou o carnaval, que tudo começa depois do carnaval, a gente começa a articular a agenda pro São João. E já tô fechando a agenda pro São João. A gente já tem alguns shows marcados. São João não. Fechei juninho. A partir de maio a gente já tá fazendo forró. Inclusive alguns aqui em Feira de Santana. E já estamos fechando a agenda. Micareta, vocês vão participar? Não, eu, na verdade, fazendo forró, eu nunca participei da Micareta de Feira. Mas eu não sei esse ano como é que tá aí. De repente, se surgir a oportunidade, a gente tá aí. Tá aí, né? Na ativa, né? Obrigada pela presença de vocês aqui no Bahia Meio Dia, viu, gente? Obrigada. Muito obrigada mesmo. E não perca o BATV de ouro Impacto. Quantos aumentos dos combustíveis estão causando no nosso dia a dia? Olha, tá difícil, viu? O jeito é andar de bicicleta agora. O BATV vai ser exibido depois da novela Tempo de Amar. Aí a gente fica por aqui, veja, no bloco do Estado, segue internado na unidade de tratamento intensivo policial militar que foi baleado no peito durante um assalto ontem de madrugada em Salvador. Pra assistir o Jornal de Novo, é só acessar o site do G1 Bahia. Uma boa tarde pra você e agora mais música com o Petitio. Vamos lá, gente. Cidade da Cultura hoje, a partir das 21 horas. Vamos lá? Nem se despediu de mim. Vamos lá. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas. Bebei logo depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri